No próximo domingo, dia 16 de fevereiro, acontece a segunda edição do Vem Carnaval, que é uma prévia carnavalesca realizada pelo cantor Naldinho Cunha. Ele vai estar aqui nesse palco que fica no setor de artesanato da Ilha de Santana, fazendo a festa no próximo domingo, a partir das três de atalho. A gente já veio para cá para bater um papo com o Naldinho, que vai contar mais detalhes sobre essa prévia do carnaval, que acontece domingo em Caicó. Esse ano tem algumas mudanças. A primeira é de vir aqui para a Ilha de Santana, aqui no palco, onde tem o Forró dos Velhos, onde tem muita coisa boa aqui na Ilha de Santana. E outra, aqui é coberto. Eu quero é que caia um toró quando tiver todo mundo aqui embaixo, a gente começar com o Sopraeiro, Simboraê, aquela muvuca que a gente sempre faz há vários anos. Então, aqui na Ilha de Santana tem esse diferencial, que pode chover, pode cair o céu, mas a gente vai estar aqui e o Carnaval de Caicó vai começar nesse dia, porque Carnaval de Caicó tem a ver com chuva também, né? Fala aí para quem está assistindo agora, já sabia a hora que vai começar. Quem vai participar também junto com você, você também vai trazer alguns convidados para fazer a festa aqui para a galera. Esse ano vai ser um pouco diferente, no caso, com participações, mas ano passado a gente tinha uma banda para abrir, esse ano vai ser um paredão gigante aqui, que a gente vai botar, não sei de quem é ainda, mas já vai ajudar, né? Tem alguma coisa aqui para a gente fazer no início. O Esqueta Turbina vai ser com paredão de som. Vai, a galera dos blocos, os caixotes, aquela muvuca que já vai estar no clima do Carnaval. Tem o Didi Alexandre Meira, que também deu um show aqui no Réveillon e vem fazendo um trabalho muito massa também. Tem as participações também de Rodolfo Lopes, que ano passado foi muito massa e é um artista caicóense que está com um nome gigante. Tem os meninos do Baculejo, que vão estar também no Carnaval de Caicó, vão estar participando com a gente. É assim, vai ser uma coisa diferente, vai ser mais regional, a diferença vai ser os meninos do Baculejo, mas essa festa é para o povo de Caicó. E a hora que começa a concentração, o Esqueta Turbina e a hora que você vai subir no palco? Eu quero que o paredão já esteja aqui a partir das três horas da tarde, como a gente está divulgando. Mas aí o Didi Alexandre Meira vem em seguida, a gente, eu não sei, eu não posso dizer isso, a hora que eu vou começar, porque... nem a hora que vai terminar, porque é na ilha, né? Ano passado, quando a gente começou, de repente mandaram a gente parar, porque era na praça, era tal, tal. Aqui não, aqui o horário tem para começar, três horas da tarde. E a Muvuca vai ficar por conta do povo. Então faça um convite aí para quem está assistindo o Caicó em Foco, comparecer no Vem Carnaval, segunda edição aqui, o Esqueta Turbina do Carnaval no domingo aqui em Caicó. Minha galera, Caicó, blocos de Caicó, vocês sabem como é que foi o primeiro, né? O segundo vem dobrado, literalmente, Vem Carnaval 2, vai vir com aquele esquema, três horas da tarde, pode começar a chegar aqui. Se tiver com cara de chuva, venha mais ligeiro, já está aqui embaixo, quando a gente começar o negócio. E vai ser top de verdade. Se Deus quiser, espero vocês aqui, Ilha de Santana, domingo, 16, 15 horas. Eu vou dizer depois não, mas 15 horas para o povo chegar. A gente vai fazer o buí daqui, que vai ser top. Valeu Caicó em Foco, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Simbara, simbara Simbara, simbara